Ó, Mar Salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Ô, bobalhão, eu vou ser um idiota. Porra! Por que você é tão imbecil, cara? Às vezes eu leio um ou outro porque me mandam, mas no geral eu confesso que não, porque não dá tempo. Porque se eu leio tudo que dizem a meu respeito, eu não faço outra coisa. O que passa com o Reinaldo Azevedo? Está ganhando o jabá pra mudar de lado? Deixa de ser vagabundo, ô idiota. Quer dizer, quando o PT estava no poder, eu era crítico do PT. Agora que o PT está fora do poder, eu resolvi me vender pra quem está fora do poder. Por que você é tão imbecil, cara? Admito que foi fã do Reinaldo Azevedo, não é mais? Tchau, então. Não gosta mais de mim? Tá bom. Reinaldo Azevedo bebeu do próprio veneno e agora se faz... Eu bebi do próprio veneno? Me faz de vítima? Lembra a última crise, aquelas seis meses que tentaram me ferrar? Estou ganhando 40% mais do que eu ganhava. E com público maior. Tá bom pra você? Tem gente que entra no meu blog todo dia pra me xingar. Todo dia. É o cara. Com o mesmo apelido, eu vejo vocabulário. É ele. A rede social é bacana desde que você saiba usar. Não seja daquele tipo que vai, faz um ovo mexido, põe a pimentinha, vai, prepara o pratinho, depois senta no Facebook e prega genocídio. Extermínio de pobre, de preto, de judeu, de viado. Na internet, debaixo ou atrás do seu anonimato covarde. Tô cagando pra vocês. É isso que eu tô. Brilhante, rei. Ah, gostei. Reinaldo Azevedo conseguiu a proeza de ser odiado pela esquerda e pela direita ao mesmo tempo. É, ô Vinícius, fazer o quê? Porque tem gente que é odiado pelos dois e fala porcaria. Só que eu não falo. Tem jornalista que prefere ficar do lado raso da piscina. Outros preferem o oceano. O Reinaldo é um dos poucos que prefere. Ó, eu gostei desse negócio. Muito bem, olha aí o oceano. Gosto do oceano. Ó, mar salgado, quanto de teu sal. São lágrimas de Portugal. Lembra disso? Reinaldo Azevedo é o Paulo Henrique Amorim da direita. Bisonho. Sérgio Ribeiro, você é um idiota. Desculpe. Começa que o Paulo Henrique Amorim não sabe escrever. Ele tem o chamado estilo cocô de cabrito. Eu, ao contrário, eu sou caudaloso. Eu faço, eu sou uma das pessoas que empregam com mais propriedade as orações subordinadas no Brasil. Viu? Acorda, cara, criticando a Lava Jato. Como se a Lava Jato fosse, sei lá, uma entidade, um bem divino. Quem está livre de crítica? A minha profissão não é ser antipetista. A minha profissão não é bater no PT. A minha profissão é fazer a defesa, aí sim, dos valores nos quais eu acredito. Baseado em fatos. Se o Sérgio Moro está agredindo os direitos fundamentais do companheiro Lula, eu vou falar, colega. Acabou. Se é do Lula, se é do Aécio, se é do Andréa Neves, se é do capeta. Tem certeza que você tem o Reinaldo Azevedo? Não, querido. É uma paródia do Samuel Johnson. A direita está virando refúgio de canalhas. O sujeito deu errado na vida, ele acha que a culpa é do PT. Ele não consegue saber que alguém está transando e está fazendo gostoso, que ele fica com inveja e aí ele acha que a pessoa é pervertida. Ele vê uma obra de arte com gente pelada e ele logo vai lá se preocupar com a perereca e com a piroca do outro. Então a pessoa entra lá para dizer as maiores barbaridades, para dizer como me odeia, como me acha idiota, como eu sou ignorante, como eu sou prepotente, como eu sou não sei o que, como eu sou gordo, como eu sou míope, como eu tenho buraco na cabeça. Porra! Eu me pergunto, está fazendo o que ali? Eu digo, o ódio é mais fiel do que o amor. Isso é rodriguiano, mas é meu. Pode acontecer do amor trair. O ódio não trai nunca. O ódio não trai nunca. O ódio é fiel. O ódio odeia todos os dias. O ódio não se descuida do objeto do seu desvelo. O ódio é fiel.